Bom, pra ver, tá aqui finalizando o pulimento da porta de um e-brilho. E durante o pulimento aqui eu tava pensando lá, me veio na cabeça que muita gente acaba trocando uma ideia comigo, falando sobre queda de brilho. Pô, eu só não sei mais o que que eu faço. Eu já troquei o verniz, eu tô fazendo todo o processo que o fabricante pede, mas mesmo assim tá tendo muita queda de brilho. Até às vezes me falam, pô, eu tava usando o verniz X, tava dando queda de brilho, agora eu comecei a usar o verniz Y, não tá mais acontecendo isso. Outras pessoas acabam pedindo dicas mesmo, pô, o que que eu posso fazer, o que que ocasiona essas quedas de brilho, como que eu posso evitar, né, pra que isso não aconteça. Eu tava fazendo o pulimento dessa porta, repintura, e tava pensando nisso. Vamos começar pelo seguinte. Primeiro a gente tem que entender que isso aqui é uma repintura. É uma pintura fresca. Mesmo esperando o que o fabricante pede pra gente, que é um intervalo ali de 14, 16 horas, 24 horas para o pulimento, depende do fabricante. A gente tem que evitar o seguinte, agrandir demais, né, lixar com lixa 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, até 3.000 pra facilitar ali na hora do pulimento, a gente vai tá agredindo demais. Então a probabilidade de dar queda de brilho é muito grande mesmo a gente esperando o tempo que o fabricante pede, né, porque, pô, é muita lixa, é forçar demais o verniz. Eu acredito que o fabricante, quando estipulou o tempo pra gente ali, ele não testou fazendo dessa forma. Ah, e o que a gente tem que fazer então? Vamos começar pelo seguinte. Primeiro que, às vezes, a queda de brilho, na verdade, pode ser vários fatores. Primeiro, diluente inadequado. Usar um diluente muito forte, ou até mesmo usar, por exemplo, o verniz da Anjo e o diluente da Sharon Williams. Ah, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Não, não deu certo. O que pode ter acontecido é de tu pegar um cliente que não é tão exigente, né, e não retornar pra tua oficina, porque tem que deixar o carro parado mais dois, três dias, porque tu vai fazer o polimento, vai voltar a dar a queda de brilho. Isso aí eu não tenho dúvida, tá? Isso é uma coisa que vai acontecer, principalmente se fizer da forma que eu falei ali, agredindo demais o polimento. A gente refaz o polimento, fica bonito, mas depois dá a queda de brilho de novo. Mas teve carroço que voltou e eu vi que não deu queda de brilho. Daí eu costumo falar que é normal, que é igual furar um sinal vermelho, né? Tu vai lá no amarelo uma vez, tu vai lá e fura o sinal vermelho uma vez, toma todo o cuidado do mundo, fura duas, fura três, fura quatro, pode furar dez vezes. Mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta pode chegar. Então, se o fabricante X fez o verniz dele, ele fez com todo aquele material que está à disposição na hora da compra. Como o catalisador, como o diluente. Ah, mas tudo é tudo igual. Não, não é tudo igual. Porque se fosse tudo igual, daria certo. E a gente sabe que não dá certo, tá? É igual eu falei ali, que pode acontecer de um ou dois ficarem bom, mas a probabilidade de dar problema é muito grande. Até mesmo se dá algum problema, tu não vai nem poder discutir com um técnico. Porque tu vai falar pra ele o que foi, eu usei o teu verniz e o diluente de outra marca. O teu cara vai falar, tá, mas tu tá querendo garantir disso. Aí o que é que tu vai falar? Não, mas eu sempre fiz assim. Não, né? Então, a gente tem que ficar ligado primeiro nesse detalhe, tá? No diluente. Segunda questão. Então, a gente tem que esperar os intervalos entre cada demão de tinta, entre cada demão de verniz. A tinta, o verniz ou o primer, que é outra conversa, a gente vai deixar pra falar outro dia, eles contêm solvente, eles contêm os produtos voláteis. Se eu pegar e catalisar 200ml pra aplicar nessa porta aqui, e vamos dizer que desses 200ml seja 50% de sólidos, né, o verniz. Isso quer dizer o quê? Que eu vou aplicar os 200ml de verniz nessa porta, os 200ml vai ficar nessa porta? Não. O que vai acontecer? O que vai ficar na porta são os 50% que a gente conversou de sólidos. O restante são os produtos voláteis. Eles vão evaporar. Então, toda tinta, todo verniz, eles têm um solvente. A gente tem que aplicar a primeira demão, tem que esperar o solvente vir, passar pelo prime, passar pela repintura se tiver, chegar até a chapa, chegou na chapa, não tem pra onde ir, ele vai bater e vai acabar retornando. Se tu aplicar uma demão, a outra demão, o diluente da primeira nem subiu, já vai descer com a segunda de novo, aplica a terceira, vai ficar os três, as três demãos de diluente retido lá embaixo. Depois tu vai vir com mais duas de verniz que também tem diluente. O filme do verniz acaba fechando, tá? Vai dar queda de brilho, isso eu não tenho dúvida, tá? Porque eu já fiz testes, não é nem só o que o fabricante me fala, isso realmente eu sei que acontece porque eu já fiz testes. E nas piores das hipóteses ainda pode acontecer o quê? Fervido no verniz, isso mesmo, o verniz ele perde. Pode acontecer, aparecer aqueles furinhos que parece que foram feitos com pontas de agulha, porque o verniz vai acabar criando microbolhas, que a gente não vê na hora, e quando faz o lixamento, o polimento, acaba furando ela. E em casos mais extremos, antes mesmo de lixar, a gente já consegue ver esse fervido. Então é muito importante esperar os intervalos entre cada demão de tinta e entre cada demão de verniz. Agora voltando ao início ali que eu falei sobre o polimento, pra gente não agredir demais, que eu já tô agredindo demais essa porta aqui, ó, enquanto eu converso com vocês passando a flamela nela aqui, a gente tem que entender que isso aqui é uma repintura e que a gente acabou de fazer. Então, o que a gente pode fazer pra agredir o mínimo possível? Bom, Wilson, tu falando, tu que trabalha numa cabine com um ambiente totalmente controlado, é fácil. Tropa, nem sempre foi assim. Eu tenho 16 anos de oficina, eu tô 12 dentro de uma cabine. E nem sempre eu pintei dentro de uma cabine dessa. Lá no começo, era cabine de alvenaria. Não tinha nem, tinha exaustor e tudo, mas não tinha nenhum projeto de uma linha de ar, né, que, ah, o ar entra por aqui na cabine, vai reto numa pressão negativa, sai lá fora. Não, né, tinha uma entrada de ar na porta e já tinha um exaustor do ar. Então, teoricamente, fazia isso aqui, ó, nem circulava o ar dentro da cabine. Mas o que eu sempre me preocupei? Claro que caía mais sujeira, claro que aqui acaba me facilitando demais, mas não adianta eu dizer pra vocês que é a mesma coisa que eu vou estar mentindo, não faz nem sentido, né, pagar numa cabine dessa o valor que é e ela acabar te entregando a mesma coisa que uma cabine de, por exemplo, de alvenaria. Mas a gente consegue trabalhar tranquilo, dessa forma também, com alguns cuidados que mesmo numa cabine dessa a gente tem que ter. Por exemplo, lava bem o carro antes mesmo de preparar ou então antes de colocar dentro da cabine. Lava bem as peças antes mesmo de colocar pra preparar para aplicação de primer ou antes mesmo de colocar dentro da cabine. Limpa sempre a cabine. Joga água no chão. Joga água no chão, né? Eu, na outra oficina, na primeira que eu trabalhei, tinha uma torneira dentro da cabine, ficava sempre um baldinho enchendo. Eu pegava esse balde, ó, ia jogando nos intervalos entre cada demão, claro que tomando todo o cuidado do mundo por conta da umidade, né? E na aplicação, a gente fazer uma aplicação parelha, uniforme, né? Que a gente não precise agredir demais na hora do polimento para corrigir textura. Normalmente a gente agrede demais para corrigir a textura do vermelho, né? Então, fazendo dessa forma, tomando todo o cuidado, vai cair sujeira porque aqui dentro também cai, mas a gente vai ali, cata o cisco e tal, passa aí uma 3 mil na peça toda, uma 1.500, ou uma 2 mil em cima do cisco ali, depois uma 2,5 na peça toda ou até uma 3 mil sem agredir, sem ficar forçando para corrigir textura. Isso vai fazer com o quê? Isso vai fazer com que a gente não agrida demais é uma pintura fresca e não dê a queda de brilho. Porque de tudo isso que eu falei, tá? O que mais faz dar a queda de brilho é depois, na hora do polimento. Primeiro, não esperar o tempo que o fabricante pede para fazer o polimento. Segundo, que mesmo esperando agredir demais com o lixamento, tirando toda a proteção do verniz, vai causar a queda de brilho. Beleza, Trapalho? Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like que está aqui e não é inscrito ainda no canal aqui embaixo do seu lado direito está inscrito. Inscrevam-se, cliquem ali, acionem o sininho de notificação sempre para postar um vídeo. O YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, Trapalho, tamo junto e um abraço.